E FALA GALALALA, BELEZA, CAJUPIN NADA VEZ COM O TERCEIRO VISÓRI DA SEA NAVEGONATIVEDO COM CAJUPIN Nesse vídeo aqui vou mostrar 5 ou 6 links, não lembro direito, o tonto até aqui é o roteiro né Então, esse primeiro site aqui fala sobre venda de informações sobre sites, tá É que tem tudo sobre site, também a venda de sites, de hospidades, sites, mas com certeza é Bitcoin Bitcoin e tal, boa sorte a vocês Eu vou fazer um site, é um site de músicas basicamente Tem a página do Facebook, a página do seu code, né Como eu falando, esses sites aqui tem o e-mail deles né Aqui você pode procurar as suas buscas, tem o canicode aqui Eu não entrei ainda, mas provavelmente é a carteira para a doação de Facebook Vamos para o segundo site que é, não nem o qual é É sobre hack Ah, está na casa também aqui ó Esse jogo é muito foda Tipo, aqui tem tudo sobre hack, códigos O outro nisso também Eu vou procurar o que você acha Esse aqui é o melhor site para quem é errado O para o saldo é sobre expectativa e aplicações Mentei, está uma merda mais do que nossa É isso aqui Eu vou fazer isso aqui Eu vou fazer isso aqui para não Um pouco, né Então Isso aqui é sobre um registro de protesto Eu vou fazer um paquete Nossa, estou Eu vou fazer um paquete Como eu falei que é um registro de processos De processos Não, protestos Estou falando certo O que eu estou vendo isso agora? O penúltimo site é sobre É um Um site de zonis Notícias Notícias atuais A ver que eles estão Aqui estão Um Bora O O último site é sobre Não sei o que É Tá, é um É um site de mensagens De troca de mensagens Lembrando todo o link Vai lá no PDF na descrição Com a data Que eu acessei Eu vou falando aqui Que foi no dia 27 de 11 de 2018 Estourei o áudio Desculpa Então, esse foi o vídeo Se não for inscrito se inscreva Valeu, falou e FU